Como identificar produtos químicos no ambiente de trabalho? Você tem essa dúvida? Acompanha aqui nesse vídeo comigo. Não tem ideia essa de identificar produtos químicos no ambiente de trabalho, não. O higienista ocupacional, ele trabalha com antecipação de riscos, reconhecimento de riscos, avaliação e controle. Então, a correção que eu quero fazer, provavelmente, quando a pessoa está falando de identificar o produto químico, é reconhecer o risco, tá? Identificar é saber se o produto está lá. Mas o higienista ocupacional, ele não tem que saber se o produto está lá. Ele tem que saber se o produto gera um risco significativo ou não. Eu quero já começar mudando essa mentalidade sua a partir de agora, quando a gente falar de produtos químicos para higiene ocupacional. Então, não adianta nada você identificar produto. Você tem que reconhecer ou antecipar risco. Isso é fundamental. Então, ao longo desse vídeo aqui, a gente vai falar sobre reconhecimento de riscos e como que você vai fazer reconhecimento de risco, como que você vai conseguir ter segurança para reconhecer esses riscos no ambiente de trabalho. Eu já vou te adiantando. A gente vai ter um vídeo aqui curto, em torno de 6, 7, 8 minutos. Não dá para eu te dar a teoria, a prática e todos os ensinamentos necessários para você ser um expert na antecipação e reconhecimento de qualquer risco químico em ambiente de trabalho. Se você quiser isso, se você quiser um acompanhamento meu mais próximo, você pode entrar no método H.O. Fácil Agentes Químicos, que é o meu treinamento, para você ficar completamente seguro para avaliar e reconhecer qualquer risco químico em um ambiente de trabalho e se destacar nesse mercado. Não sei se você sabe, mas os profissionais que dominam os agentes químicos ganham pelo menos 50% a mais. Se você quiser conhecer mais sobre o método H.O. Fácil, o link está aqui na descrição desse vídeo. Mas vamos lá falar sobre reconhecimento de riscos. Como que a gente faz isso? Dentro do método H.O. Fácil, na faixa marrom, a gente tem lá basicamente 15 aulas só para falar de reconhecimento de riscos. Reconhecer risco é um processo, é um passo a passo, que você tem que estruturar ele para você ter segurança. Não é no achismo, não é só olhando o FISP, não é só buscando os produtos químicos. Você tem que, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o processo. Então, já vou te contar um negócio, esquece esse negócio de reconhecer riscos sentado na cadeira do escritório. Não, tem que levantar a bunda da cadeira, você tem que ir no ambiente, você tem que entender como se dá as dinâmicas de trabalho nesse ambiente, como que os grupos de trabalhadores executam suas tarefas, como que são as tarefas que são executadas, quais são as medidas de controle, qual a frequência, periodicidade, quantidade de uso desses produtos, qual a temperatura, qual que é o processo. Tem aquecimento ou não? Esse produto pode se decompor ou não? Quais são as matérias-primas, subprodutos? Isso tudo é um levantamento de campo que você tem que fazer. Ah, Leandro, mas isso é muito trabalhoso, isso dá muito trabalho, como que eu vou fazer isso? Eu já vou te adiantando, se você não quer trabalho, não trabalhe com agentes químicos para higiene ocupacional, porque dá muito trabalho, dá trabalho. E se você está nessa área, você está na chuva, tem que se molhar. E eu te falo, as pessoas que têm esse domínio, têm essa segurança, ganham muito bem. Eu não posso reclamar hoje das minhas consultorias que eu dou para várias empresas de grande porte na hora de reconhecer riscos para elas. as empresas, elas me pagam bem. Mas por que isso acontece? Porque eu sou uma referência no assunto e porque a maioria dos profissionais que estão no mercado não dominam esse assunto e fazem um trabalho um pouco e não entregam direito, porque não conhecem os passapassos, por exemplo, que estão dentro do método Agua Fácil. Então, o que você tem que fazer? Então, a primeira coisa, você vai estudar os processos. Como que você vai estudar processos? Então, você vai entrevistar as pessoas que estão ali na fábrica, as pessoas que dominam esse processo, os expertos, os engenheiros, os supervisores, os operadores. Pergunte tudo referente a esse processo. Você vai estudar relatórios. Existe algum tipo de livro, material já disponível sobre esse tipo de processo? Eu já te falo. Se você procurar sobre extrusão de plásticos, tem um monte de trabalho disso. Se você procurar sobre solda, tem um monte disso. Se você procurar sobre corte a laser, tem um monte disso. Recauchutagem de pneus, tem um monte disso. Então, o que mais tem hoje é material disponível para você estudar processos. Então, você tem que estudar. Tem que sentar e estudar esse processo. É assim que eu faço. É assim que a gente faz. Você, depois de estudar esse processo, você vai fazer um inventário de produtos químicos. É, quais são os produtos químicos que são utilizados? Quais são as matérias-primas? E você vai levantar todos os produtos químicos que são utilizados ali e que possam ser gerados nesse processo, conforme está na nossa NR1. A NR1 te obriga a fazer isso. Você acha que ela é boba? Você acha que a artesista aí é à toa? Não. Eles estabeleceram um processo, um procedimento, para que se fosse feito um inventário. Para quê? Para ajudar no reconhecimento de riscos. Então, não inventa a roda, não. Então, faça um inventário de produtos químicos. Você vai mapear esse processo, inclusive as medidas de controle. Você tem que verificar, inclusive, as medidas de controle que estão disponíveis no ambiente de trabalho. Por quê? Porque, dependendo da medida de controle que está ali, ela pode diminuir o nível de risco a um fator que esse risco pode ser desprezível ou muito baixo. Isso é fundamental você entender. Então, você vai fazer esse inventário. Depois, você faz uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional. Então, com os dados de campo, com os dados dos estudos do processo, com os dados do inventário, você vai fazer essa análise preliminar. E isso daí está na nossa NR9. A NR9 obriga você a fazer uma análise preliminar, ou seja, uma avaliação qualitativa, para já saber qual é a magnitude desse risco. Então, isso tudo está bem definido. E eu falo disso tudo na faixa marrom do método Agrafácio. Então, esse é o passo a passo. Esse é o caminho que deve ser seguido para você identificar os produtos. Então, é estudar. Não tem segredo, tá? Então, procure materiais na internet, vai no Google, digita o nome do processo e a dica mais importante que eu te dou, procure em inglês. Pouquíssimas coisas a gente tem em português, infelizmente. Quais são as principais fontes que você vai encontrar esses materiais? Você vai encontrar no site do NIOSH, no site da OSHA, no site do HSE. Tem algumas coisas de materiais no site da Fundacentro em português, mas são poucos ainda. E se você é aluno do método Agrafácio, você já sabe o que você tem que fazer, né? Dá a corrida lá na faixa marrom que tem todas as análises de cenários, materiais que a gente tem lá, que a gente prepara para você. E se você tem alguma dúvida, leva para a nossa sessão Olho no Olho, que lá nós vamos estudar esse processo junto e eu vou te ajudar. E aí, ficou claro o que você tem que fazer para fazer uma análise de produtos ou fazer um reconhecimento dos riscos químicos no ambiente de trabalho? Não tem como fugir disso, não. Esse é o passo a passo. Esse é o caminho que você tem que seguir. Não tem como. Não tem como mesmo cortar atalhos. Igual eu falei, é um processo trabalhoso, sim. Mas é um processo que as pessoas que dominam esse assunto, que têm segurança nisso, são profissionais escassos nesse mercado. Cada dia que passa, mais e mais empresas estão em busca desses profissionais, que são os profissionais faixas pretas na área de higiene ocupacional. Eu recebo solicitações todos os dias de empresas buscando esse tipo de profissionais. E muitos dos alunos do Método Agrafácil vão se destacando e conseguindo essas oportunidades de trabalho. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui para mim. Se inscreva nesse canal para receber todos os conteúdos que a gente produz aqui para você em primeira mão para te ajudar a ter mais segurança e confiança na avaliação e reconhecimento de riscos químicos para a higiene ocupacional. E ative o sininho para ser notificado quando entrar um conteúdo novo. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E que você continue respirando bem por aí. E aí